Salve, salve, rapaziada! Dia Ruivo diretamente da MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 2. Estou aqui recebendo um parceirão aqui de Osasco. Alô, Osasco! Terra do Rodolfinho, né, irmão? E me também. É. Menor M.R. Legal. O M.R. que mandou um salve pra mim. Estavam pra produzir um trampo junto. Inclusive, quero mandar um abraço pro Rodolfinho, que eu tive um imenso prazer. Quem não conheceu aquela música? Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda. Minha intenção é ficar louco, louco, louco. Produção de Dia Ruivo exclusiva, tá, irmão? Porque eu tive que colocar o Bode Charme e o Rodolfinho pra cantar no mesmo tom. Imagina, o Rodolfinho com aquela voz dele fina, o Bode Charme com a voz rouca, mas conseguimos afinar a voz. Tem alguns vídeos aí na internet, é só procurar pra vocês saberem que foi o Dia Ruivo que produziu, fez a harmonia porra toda, tá, irmão? E o Modinha tá ligado. Parceiro, satisfação. É que você falou de Osasco, lembrei do Rodolfinho. É lógico. Não tem como não lembrar, não. Legal, legal, legal. Você curte o Rodolfinho? Curto, quebrado, perde também. Então tá ligado. Osasco tá ligado. Manda um forte abraço pra todo mundo de Osasco lá, que é uma terra muito funkeiro, né, irmão? Sim. Além dos MCs também de Osasco que se consagraram, tem os MCs que estão começando também, que tem um... Que é funkeiro também, né, mano? É, funkeiro tá na batalha também, né, irmão? É, tem um monte de MCs que querem correr atrás, só que de perda de dificuldade, não dá, ou produtoras se negam. Igual eu mesmo, eu tentei com várias produtoras. Pode crer. É raro alguém dar uma oportunidade igual você deu assim. É que eu falo pros MCs, a produtora não é a salvação, como também não é o DJ, é você, irmão. Você tem que correr atrás e iniciar o seu trabalho. Tá aí o melhor é o EBR, né, irmão? Sim. É o meu exemplo disso, Kawan, Tatisaki, porque você tem que dar o pontapé inicial, porque se você achar que é a produtora que vai lançar você, você tem que se lançar, você tem que fazer o trabalho. Hoje, os artistas, cada vez mais, são independentes, né? Antigamente eram as gravadoras, nós sonhamos em entrar na gravadora, que nem eu entrevista moleque, ah, quero entrar na produtora achando que vai ficar famoso, entra na produtora, não é assim, irmão. O trabalho é você que inicia, isso eu falo pra todo mundo. Mas isso aí, deixa pra outros vídeos que a gente vai trocando ideia com a molecada. Mas, enfim, Osasco tá aí, mais uma revelação, o DJ Ruivo vai estar lançando as plataformas digitais aqui na página do DJ Ruivo, no canal do YouTube, música bacana, web clip, certo, irmão? Certo. Tá tudo aí, agora é contigo, aí depois dá continuidade no trabalho, a gente vai lançar, aí tu dá continuidade. Sempre, eu lamo sempre com você, que é o melhor, né? Legal, quer deixar algum salve aí, fica à vontade aí, irmão. Salve, Rua 5 aí, ó, tamo junto, Osasco, quebrada é nóis. Legal, Rua 5, logo mais, aguardem, MC, Nargas, aguardem esse nome aí. Nargas vem da onde? Narguilha. Ah, é o nargueiro. É o nargueiro e o Patrick é o punheteiro. Fudeu, né, Patrick? Ó, aguardem, lançamento de DJ Ruivo, fudeu, modinha, aqui é estilo terror dos modinha. Pou! Ha, ha, ha!